A moradia é um direito previsto na Constituição Federal, mas nem todos os brasileiros conseguem realizar o sonho da casa própria. No Repórter Justiça de hoje, você vai entender como o governo pode contribuir para reduzir o déficit habitacional. Há diversas opções para quem quer comprar um imóvel. Saiba quais são as possibilidades de financiamentos imobiliários disponíveis no mercado. Em um momento no presente, o olhar de Bruno Neri se transporta para o futuro. É como se visse ali o filho Pietro, nadando na piscina ou mesmo correndo com uma bola nos pés na quadra de esportes. Esta aí é a área de lazer onde a família do administrador de empresas vai se divertir em breve. E o mais importante, sair do aluguel e entrar de vez no apartamento que ele acaba de financiar. Ô coisa boa, hein? Falta pouquinho para realizar o sonho que é o mesmo de milhões de brasileiros. A emoção bate forte, né? Aquilo, a gente, nós adquirindo aquilo que vai ser nosso, né? Então, agora é só cuidar. Uma casa, um apartamento para chamar de seu, todo mundo quer. E tem direito. Direito previsto na Constituição Federal. O artigo 5º faz referência à propriedade e sua função social. O artigo 6º diz que a moradia está entre os direitos sociais. Bem, isso quer dizer que é função do governo garantir casa para quem não tem, né? É, o Brasil precisa correr contra o tempo para trazer para a realidade o que está impresso na carta magna. É preciso reduzir o número de famílias que não têm casa própria. Nós temos no Brasil um déficit de aproximadamente, há diferentes formas de medição, mas, digamos, o mais tradicional cita isso em torno de 7 milhões de unidades, né? Desses 7 milhões de unidades, 90% deles está concentrado em famílias que ganham até 3 salários mínimos. Se não houver uma ajuda do governo, ele praticamente não tem acesso a uma moradia digna, né? Então, aonde entra a atuação importante do governo? Exatamente, viabilizando subsídios, né? Para que possa complementar a capacidade das famílias de comprar o imóvel. A redução desse déficit hoje tem sido alcançada aos poucos, com facilidades de financiamento em programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida, em que o governo chega a entrar com parte do valor no financiamento de imóveis populares. Só que as famílias que têm renda maior também acabam sendo beneficiadas, com uma política de condições melhores de financiamento de imóveis em uma faixa mais elevada. E o mercado tem crescido. Em 2002, a Caixa aplicou 4,8 bilhões de reais em financiamento habitacional. Nós fechamos agora, 31 de dezembro de 2012, com 106 bilhões. Ou seja, nós multiplicamos, nesse intervalo de 10 anos, nós multiplicamos por 20 o valor aplicado. Em termos de concessão de financiamento, em 2002, nós financiamos mais de 1 milhão e 200 mil contratos. As causas atribuídas a esse crescimento são a flexibilização das condições oferecidas pelos bancos, aumento do emprego e renda, maior confiança das famílias em se endividar a longo prazo e a ampliação do tempo para pagamento do imóvel financiado, que hoje pode chegar a 35 anos. Mas não se engane, para começar é preciso ter um dinheirinho, porque existem muitas despesas pela frente. Todo mundo pensa que é só comprar um imóvel, financiar e o apartamento é seu. Na verdade, não. Existe toda uma taxa que o banco cobra, que o cartório cobra. Então, assim, tem que ter uma reserva extra de pelo menos uns 15 mil reais por fora, senão fica difícil. Além do programa habitacional do governo Minha Casa Minha Vida, que mais para frente a gente explica como funciona, existem outras modalidades de financiamento para a compra da casa própria. É possível sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e usá-lo para dar entrada ou amortizar as parcelas ao longo do financiamento. É importante saber quais são as regras para comprar imóveis na planta, imóveis prontos, fazer o financiamento com a construtora ou com o banco, banco que pode ser o público ou privado. O advogado Delcio Oliveira Júnior explica. Do imóvel novo, aquele imóvel que nós chamamos de imóvel na planta, ele tem duas possibilidades. Ou financiar o saldo devedor junto à própria incorporadora, construtora que vendeu o imóvel, ou financiar junto a um banco que é habilitado pelo governo federal. Então, nós temos, na primeira situação, a pessoa compra o imóvel na planta, paga as prestações antes de receber o imóvel e, ao receber o imóvel, ele vai fazer o financiamento diretamente com a própria construtora incorporadora. Quando nós passamos para o financiamento de banco, e aí nós temos vários bancos habilitados a fazer o financiamento habitacional, nós temos alguns requisitos legais. O banco vai exigir as garantias para que, efetivamente, ele possa liberar aquele valor para que o adquirente quite com a construtora a sua obrigação. Antes de comprar uma casa, um apartamento, é aconselhável contratar um corretor de imóveis com o registro no Cresce. Este profissional não só vai ajudar o comprador a escolher o imóvel de acordo com as necessidades da família, como também está capacitado a reunir toda a documentação necessária para que o financiamento dê certo. O trabalho do corretor começa desde o momento em que o imóvel é colocado à venda. Veja só, a gente está falando de várias etapas. A primeira é achar quem quer vender. A segunda é apresentar esse imóvel no mercado. E a terceira é achar um comprador para esse imóvel, que foi a primeira etapa. Aí, a partir do momento que a gente acha o imóvel, a gente vai tentar filtrar com esse cliente que está buscando um imóvel para comprar o que ele está buscando, o que ele quer. E não se descuide. Ao escolher um imóvel e antes de financiá-lo, é preciso se cercar de muitos cuidados. É de bom ao vitre que o interessado se certifique de uma série de coisas. Das condições do imóvel, quando eventualmente estiver comprando de particulares, mas mesmo nos casos em que estiver comprando de construtoras, se certificar do registro dessa incorporação imobiliária em cartório. Verificar se o projeto foi aprovado, se a incorporação imobiliária foi ultimada e existe o devido registro desse projeto e desse empreendimento para que ele possa se certificar da legalidade. Fora isso, no que pertine às cláusulas contratuais, ele também deve se certificar de uma série de condições. Quais são as exigências do vendedor, os juros eventualmente pactuados para essa compra, se ela for financiada. Então, verificar de que maneira, quais são as taxas aplicadas, qual o prazo para pagamento. Para Bruno, deu certo desde o início. O financiamento foi rápido e hoje ele está há poucos dias de se mudar com a família para o cantinho que escolheu. A gente se reuniu a documentação e conseguimos a carta de crédito de imediato, praticamente. Hoje, mais do que nunca, o financiamento está facilitado, né? Então, eu acredito que seja muito mais vantajoso do que a pessoa desembolsar de uma vez só com dinheiro que, possivelmente, poucas pessoas têm de imediato. E daqui a pouco, o programa habitacional que facilita a compra da casa própria. Eu volto já já. O governo ajuda o cidadão na hora de comprar o imóvel, com uma iniciativa que traz facilidades como descontos e subsídios. Normalmente, são casas e apartamentos sem luxo, mas que dão um fim no aluguel. Uma vida nova e um estilo assim, diferente. Condomínio sem muros internos. Esse lugar fica no município de Cidade Ocidental, em Goiás. É aqui que o comerciante Alexandre Jacó vive com a família. E ele tem um bom motivo. Porque é bem tranquilo, pouco barulho, quase que não se ouve barulho aqui nesse condomínio. Esgoto, água, luz, urbanização. As casas deste condomínio foram financiadas pela Caixa Econômica, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O Minha Casa Minha Vida, ele atende as famílias que ganham até 5 mil reais, né? E tem uma distinção entre as famílias que ganham até 1.600 reais, elas passam por um processo de seleção que parte principalmente dos municípios, que o responsável pela seleção é o município. Então, essas famílias que ganham até 1.600 reais, o que elas têm que saber? Elas não podem já ter sido beneficiadas, por exemplo, com outro programa do governo. A renda familiar tem que ser até 1.600 reais. E elas devem, então, procurar o município. Procure a Secretaria de Habitação ou a Secretaria de Assistência Social do município e pergunte no município qual é o programa, se tem alguma unidade, conjunto habitacional em execução. As famílias que ganham até 5 mil reais e têm capacidade de financiamento, elas vão procurar o Banco do Brasil, a Caixa, para poder buscar um financiamento habitacional. Então, o que elas não podem? Elas não podem ter um outro financiamento ativo. Bom, agora a gente vai conhecer o imóvel que o Alexandre adquiriu, tem dois anos e meio, onde ele mora com a esposa dele. Vamos lá? Vamos lá, com vontade. Então, aqui mora o casal, né? Isso, aqui moram a minha esposa e eu e meus dois filhos, que vêm alguns dias, um final de semana, algumas férias, passam alguns dias aqui conosco, né? Mostra aqui pra gente como é que é. Bem, nós temos aqui a nossa sala, né? Uma sala até ampla, né? Temos uma cozinha, cozinha americana. Esse é o banheiro. Isso, aqui é o banheiro. E temos aqui um quarto, né, Alexandre? Onde, esse quarto, eu vou estar colocando aqui outros móveis, né? Como já temos o guarda-roupa, vamos colocar cama, escrivania, pra que futuramente, não só os meus filhos lá dormirem, mas também como usar como um escritório, trabalho, pra estudos. Esse é o nosso objetivo aqui. Na primeira fase do Minha Casa Minha Vida, que terminou em dezembro de 2010, o governo destinou recursos para a construção de 1 milhão e 5 mil casas em todo o país. Em 2011, foi lançada a segunda etapa, com previsão de construção de 2 milhões de moradias. A meta foi expandida no ano seguinte para 2 milhões e 400 mil. A segunda etapa termina no ano que vem. Pode-se habilitar ao Minha Casa Minha Vida o brasileiro nato ou naturalizado, maior de idade, com CPF regular e sem débitos em aberto com a Receita Federal. O candidato ao financiamento não pode ter sido beneficiado com outro programa habitacional e nem ter casa própria. Mas nem tudo dá tão certo. Alexandre descobriu depois de dois anos morando no condomínio que a região tem sérias restrições em relação à distribuição de água. Quando está num período chuvoso, nem tanto. Porém, acabou a chuva, pode se preparar panelas, enfim, enfrentamos essa dificuldade da falta de água. Houve um grande crescimento populacional, muitas casas, a demanda muito alta e com isso a companhia de água não acompanhou esse crescimento. E a gente levou o problema da falta de água para a diretora do programa em Brasília. Olha aí a boa notícia, Alexandre. Nenhum empreendimento é contratado sem o atestado de viabilidade da concessionária que tem capacidade de fornecer água. Então, esse empreendimento ao ser contratado, ele foi contratado porque a concessionária deu a viabilidade de que tinha água para fornecer. Não obstante isso, o governo, o Ministério das Cidades fez reunião com a Saneago e identificou, passou os pontos onde houve identificação que havia essa intermitência de água. E imediatamente a Saneago já apresentou um plano de trabalho, um plano de ação e ela vai colocar reservatórios extras que funcionarão como um reservatório mesmo para quando houver intermitência do sistema, para que as famílias não fiquem sem água. Existem problemas estruturais também na construção das casas do programa, os chamados vícios de construção. Para aquelas pessoas que tiveram problemas com as casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal chegou a lançar uma linha direta e gratuita, que é o 0800 721 6268. Hoje a Caixa, através desse programa de Olho na Qualidade, a família reclama e ao reclamar isso tudo fica cadastrado e eles identificam imediatamente quem é a construtora ou quem foi o construtor, se for uma pessoa física que fez aquela unidade. E a construtora tem um prazo para dar resposta. Se ela não atender dentro do prazo estabelecido, ela vai para um cadastro restritivo. E enquanto esta questão não for resolvida, essa construtora não fará um novo contrato com a Caixa. E depois do intervalo, a expectativa de quem está a um passo de mudar de vida. Até já! Você já viu aqui as opções que têm transformado o sonho da casa própria em realidade para muitas famílias. Nem sempre é fácil, mas a espera acaba valendo a pena. Eu vi meu pai, eu vi minha mãe, a dificuldade que eles tinham e eles não tinham um imóvel próprio. Os pais de Rosana são separados. Atualmente, cada um tem seu imóvel. Vivem tranquilos em relação a isso. Mas não foi nada fácil realizar o sonho da casa própria. Eu só consegui porque, como eu trabalhava num órgão que tinha uma fundação, que oferecia o financiamento, foi mais facilitado. Mas, realmente, as pessoas têm muita dificuldade em ter uma casa própria. Muita! Aluguel é um senhor que come com você na mesa todos os dias. E você nunca mais vê retorno daquilo que você despendeu. A demanda de imóvel é pouca. Então, precisa de investimento em várias áreas para poder suprir essa falta de imóvel. No Distrito Federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tem o Morar Bem. Ele possibilita, como nas demais unidades da federação, o acesso através de subsídios governamentais. Há um financiamento muito barato para essa população, em particular a população de mais baixa renda. E, obviamente, que não se trata de uma habitação de luxo, é uma habitação normalmente modesta, mas o preço realmente é muito convidativo para uma determinada parcela da população que tem um rendimento baixo e que somente através desses programas ela passa a ter a possibilidade de ter acesso à casa própria. Todas essas pessoas buscam, por meio da iniciativa, sair do aluguel. Uma expectativa e tanto. Alguns estão na fase inicial, outros já entregaram os documentos e aguardam a análise. Pagar aluguel é muito difícil, né? A gente ganha salário meio complicado de pagar aluguel, né? É um sonho que estamos tentando realizar agora, né? Casa própria, né? O segundo passo que esse cidadão ou cidadã faz é estabelecer a comprovação através de documentos da sua possibilidade de acessar a política habitacional comprovando os requisitos que a Lei 3877 de 2006, que rege a política habitacional do Distrito Federal, coloca. Que é morar nos últimos cinco anos no Distrito Federal, não ter renda superior a 12 salários mínimos, não ter e nunca ter tido imóvel no Distrito Federal. Então, basicamente, esses são os requisitos para que as pessoas consigam acessar a política habitacional. Foi um período muito rápido, eu achei até. Rosana se inscreveu no programa há três anos. A esteticista, que hoje mora com os dois filhos na casa da mãe, viu a chance de ter um cantinho só para ela e os meninos. Na hora de entregar a documentação, o pai estava lá, juntinho. Afinal, pai é pai. Fomos para lá uma hora da manhã. Ela não ia ficar lá sozinha, então eu acompanhei a dele. E não é que deu certo o esforço. Foi preciso ter paciência, esperar um pouco, mas saiu. No início deste ano, recebeu a notícia de que cumpriu todos os requisitos e o cadastro foi aprovado. Estava ali vendo a oportunidade que eu nunca tinha tido, que meus pais não tiveram e que eu estava tendo e eu ia agarrar cunhas e dentes. Nos últimos sete anos, a Rosana morou com a mãe, só que a data da mudança já está marcada, março de 2014. Rosana, os preparativos já começaram? Já. Estou começando, comprando tudo, minhas coisinhas novamente. E assim, qualquer coisa que eu vejo na rua, bonitinho, compro. E assim, só na expectativa para chegar março de 2014, eu ir para a minha casinha, como eu sempre sonhei. Agora a gente ficou curioso para conhecer essa obra, né? Não está pronto, mas a gente quer conhecer. Dá para ir lá? Vamos lá e vai ter um churrasquinho depois de inauguração. Ah, então a gente está convidado, né? Com certeza. O imóvel que a Rosana comprou fica neste condomínio aqui, a mais ou menos 16 quilômetros de Brasília. Dá para perceber que a obra já está bem avançada, ela vai receber em março do próximo ano. Agora, Rosana, o governo exigiu muita documentação nesse financiamento, nessa compra? Exigiram sim, algumas coisas sim. E agora, como é que está a questão do financiamento? Certo. Eu dei uma entrada, né? Para que as prestações fossem um pouco mais baixas, né? Para pagamento. Então, com essa entrada, eu diluí, né? Para me pagar alguns meses. E quando sair meu imóvel, aí eu entro com o financiamento. Depois de conhecer a história da Rosana, a gente vai agora conhecer a história da Vanessa. Ela que também comprou um imóvel por meio do programa do governo do Distrito Federal. Só que ela já recebeu o apartamento, só que teve problemas. Vamos saber agora. Oi, Vanessa, tudo bom? Viemos conhecer sua casa nova. Vanessa, como é que está de casa nova? Pelo menos a vista é maravilhosa. É, Daiane, é maravilhoso. Eu morava de aluguel, morava num lugar super bem localizado, mas não era a minha casa. Agora, Vanessa, o imóvel foi entregue do jeito que você esperava, do jeito que foi combinado? Não, não. A gente teve que fazer uma pequena, grande reforma para entrar aqui. Foi informado que não tinha os pisos, mas a gente não sabia que o gasto teria que ser tão grande. A construção, como é feita em massa, algumas coisas não são tão bem cuidadas. Então, a casa, por exemplo, as paredes são muito tortas, o pontapiso é mal feito. A queda d'água dos banheiros e das áreas molhadas não é boa, é ao contrário. Todas aquelas reclamações que chegam até a Secretaria de Habitação, elas são encaminhadas ao consórcio para que o consórcio responda. Com a resposta do consórcio, a gente submete isso ao beneficiário. Se ainda se residiu o questionamento, se a nossa área técnica detectar que a resposta não está contenta, que ela não, enfim, responde ao questionamento feito, ou se o beneficiário não se sentir contente com a solução, aí a gente parte para uma ação administrativa junto ao consórcio para poder solucionar o problema. Outro problema. Quando foi assinar o contrato é que soube. Deveria dar 10% de entrada. Eu até queria ter pego a casa de 3 quartos, mas pela minha renda eu teria que dar uma entrada de 10%. Não tinha condições, até porque eu já sabia que ia ter que fazer a reforma, que tinham os impostos. E esses 10% de entrada eles não quiseram financiar. Eu tive que pegar um empréstimo do banco para pagar esses 10%. Dependendo do valor do imóvel, né, e dependendo da capacidade de pagamento que o beneficiário tem, realmente ele tem que dar uma entrada, mas que geralmente não é uma entrada grande, né. Pelo menos nós não temos notícia de que as pessoas não tenham conseguido viabilizar esses recursos financeiros para poder possibilitar essa entrada. É, foram muitos imprevistos. Isso levou Vanessa a quase se arrepender, mas olhando por um outro lado, o valor do apartamento com sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, ficou dentro do orçamento. Dentro do que era possível para fazer com que Vanessa deixasse de ser inquilina e passasse a ser proprietária. Em cima do valor dos imóveis de Brasília, que são altíssimos, e o valor é altíssimo, aqui eu acho que ainda vale a pena, nesse sentido. Do mesmo jeito, pensa a Rosana. E quem disse que só ela está feliz? Os pais não escondem o contentamento de ver a filha, digamos que, prestes a voar para o ninho novo. Agora está feliz, aí a filha com a... Pelo menos não precisa mais comer mais feijão, né. Ah, vou voar todo dia. É, dona Rosa, agora só faltam as duas outras filhas comprarem também. Enquanto isso... Enquanto isso elas ficam na casa da mamãe. É sempre que cabe mais, né? Com certeza. E o Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva para a gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá. Tchau. 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 Tchau.